A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem uma foto de medidas, tem uma unidade. Eu fui e senti-me uma companhia. Eu não sou uma companhia. Eu não sou uma companhia. Eu me preocupo, porque agora eu não estou mais... Agora eu não estou mais em Portugal. E então eu me preocupo com vocês. Nós somos companhias. Nós somos as agências agora de Arrucas, de Timor, de Atumaine. Nós somos de Díac-Lay, irmão. Nós somos prometidos falsos para vocês. Depois, nós somos de Arruca para Portugal, por exemplo, o serviço para Inglaterra, Irlanda. E nós estamos informando a todos. As agências do Arruca para o Oficina. Nós somos de Serviço, que faz questões para a Atumaine dos Serviço. Depois, todos eles estão em realidade hoje com a mensagem. Portugal tem salário de 50 pormemorاء, Depois oferece o serviço temporário nas empresas. Os companhias novos que terminam, Então, o serviço é o que faz o serviço. Depende do serviço. O serviço, a companhia de um... para, não é? A minha ingira, ela é a... 15 pessoas, ela é a... uma, cada um, ela é a salvação. Mais que a gente vai no serviço, a gente vai na parte. A gente vai no serviço, a gente vai no serviço, tem que pagar o serviço, cada um paga, paga, paga. Cada vez, a gente vai no serviço, manchando, a gente vai no serviço, uma mancha, todo mundo, a Lisboa, cada vez, a gente vai no serviço, será documento o sanitário, como se trabalha agora em Portugal, valendo o serviço. Daqueles pagamentos, o serviço, o serviço, pagamento, o serviço, agora é o serviço... na segunda parte, tem para o serviço, e nós fizemos o serviço, a gente vai no serviço, Depois, uma, cada vez, a companhia selou, ou seja, fulano, quando o serviço vai, quando o serviço vai, quando o serviço vai, tem que pagar. Quando o serviço vai pagar, o patrão, o fonte mediano, tem que pagar. Quando o serviço vai pagar, cada vez, o serviço vai pagar. Eu vou sentir o serviço vai pagar. Então, eu garantei uma, uma agora, a gente vai ter contato gratuitamente. Mas o serviço vai pagar? Quando o serviço vai pagar. Os serviços vai pagar, se não voar pagar. Então, o serviço vai pagar. Você vai pagar ganhar Road Saucas. Você vai pagar, você vai pagar, você vai com ele, não vai pagar você? E aí eu adoro você, já vai pagar Rafaela assim por semana. Quando você está na casa do Rafaela aiاب há de amanhã. Por que nossa família está na casa Olá e a criança, a mãe fica com barulho. Quando você está na casa, você vai pagar você. Essaんです aí. Nós pensamos em Lisboa e capital. Lives, nós conversamos com ela e nos contem no meio. stainless pr Allied e. Nós ainda não faz parte deạnhos negativos. Nós ficaremos em Lisboa. Isso é revolução teresa e calaban! Nesse processo studios. Nós sentimos que ele não aplicava isso. Em Corona o que acontece ela. A minha compra é o progresso da China, e eu não sei nem o que tem, mas a situação é real que o país fez. Eu não aviso a nossa Europa por Portugal, nós não tenemos nada, nós temos nada. Nós não nos falamos, nós temos nada. Nós temos como说amos assim? É para que nós corremos uma Europa. Agora, estamos em Portugal, o capital, nós não sofremos. E o que você quer achar? O Brasil não tem como me desastrar, porque o Brasil fica em Portugal, embora não tem como já... Assim, o Brasil fica em 2 mil, 3 mil, então, o Brasil fica na vice-versa, o Brasil fica no Alaskar, e aqui o Brasil fica no Alaskar, o Brasil fica na verdade, e não tem mais falta, porque o Brasil fica em leva a jardim, o Brasil fica em casa, então e não o próximo! Obrigado.